Analise o conteúdo porque uma presidenta inocenta, inocenta, senta, 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 inocenta, tá, 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 está sendo retirada. Para aplaudir calorosamente, porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muito. Então eu concedo a palavra, eminente ministra Carmen Lúcia, nossa presidenta eleita, o presidente. Eu sou estudante e eu sou amante da língua portuguesa, eu acho que o cargo é de presidente, né? O projeto escreveu uma presidenta inocenta, no caso. Bom, presidente, sobre o caso. Eu vou esclarecer desde logo, né?